Fala, Tanquinho e Tanquinha! Uma coisa que ajudou bastante eu e o Rony na nossa jornada pra emagrecer e entrar em forma foi sempre ter feito os treinos de força, né? Na verdade, o Rony treina há muito mais tempo do que eu ele treina, acho que há uns 10 anos já e eu treino direito eu tinha feito academia uma vez, mas era terrível eram várias séries infinitas com meia hora de esteira no final banana com aveia antes arroz integral com peito de frango sem sal depois e eu mais ganhei peso do que emagreci só saia com fome da academia não pegava carga nenhuma mas eu faço treino direito faz mais ou menos uns 6 anos e quando eu digo treino direito, não é ah, nunca falta uma sessão nem nada assim já fiquei períodos de várias semanas sem ir seja por causa de uma viagem ou por causa de uma pequena cirurgia ou uma coisa encavalando com a outra, enfim o ponto é que a gente treina de alguma maneira com alguma consistência já faz mais de 6 anos e isso é fundamental para você poder na sua jornada de emagrecimento e perda de peso você manter a definição muscular e na verdade até conseguir ganhar massa muscular ao longo desse processo todo que a verdade é o seguinte se você é uma pessoa muito acima do peso e depois acaba apenas emagrecendo, mas sem manter ou aumentar a massa muscular você vai se tornar apenas uma versão menor de você mesmo vai parecer uma pessoa menos gorda mas não vai com aquele físico de capa de revista definição aquele corpo definido com aquela aparência de barriga lisinha das modelos ou de definição muscular nos braços, no peitoral, no caso dos homens então é muito importante fazer os treinos de força para você poder ganhar massa muscular e se você vem de uma rotina sedentária é mais possível ainda você conseguir ganhar um pouco de massa muscular enquanto emagrece ser o melhor dos mundos o que aconteceu no meu caso quando eu emagreci pela primeira vez e comecei a implementar os treinos de força porque eu vinha de uma rotina sedentária eu estava um ano mais ou menos sedentário e não comia proteína suficiente porque eu tinha medo que essas coisas iam fazer mal enfim isso é uma história para outro dia mas é fantástico fazer isso porque é uma verdadeira recomposição corporal porém, mesmo se você já perdeu peso e agora quer ganhar massa muscular existem alguns ajustes que você vai ter que fazer na sua rotina de treinos e na sua alimentação para poder favorecer esse ganho de massa muscular e alguns dos ajustes até parecem bons demais para ser verdade do tipo comer mais comida parece ótimo, né? pessoas que sempre tiveram bastante apetite e com isso tiveram acima do peso adoram saber que elas podem comer ainda mais comida porém, não é comer de tudo a mais porque isso não vai dar certo existe uma maneira, um método para você conseguir justamente ganhar massa muscular de maneira limpa, né? sem ganhar um monte de gordura de volta afinal, esse é o maior pesadelo de qualquer ex-gordinho tentar ganhar massa muscular e acabar engordando tudo de novo depois, ao longo das próximas semanas eu e o Rony vamos compartilhar algumas etapas das nossas jornadas aqui de emagrecimento, ganho de massa muscular porque a gente está justamente percebendo muito essa demanda de alunos nossos pessoas que emagreceram com resultado com sucesso com algum dos nossos programas mas que agora querem ganhar massa muscular e descobrem que os avisos tradicionais os conselhos tradicionais para ganho de massa muscular não funcionam que mandam comer mais comer a cada duas horas fazer muitas séries as pessoas até às vezes vão na academia ou fazem treino de força ou fazem treino de calistenia ou qualquer tipo de treino mas elas percebem que não estão tendo o resultado desejado elas se sentem inchadas elas sentem que estão ganhando peso e não peso da melhor maneira que elas gostariam na forma de massa magra e tem essa dificuldade então, esse primeiro áudio aqui é só para saber se você tem interesse nesse tipo de conteúdo se você gostaria de ter acesso a esse treinamento porque provavelmente o que a gente vai querer fazer é mostrar a nossa jornada o que funcionou para a gente o que a ciência mostra que funciona o que a gente já testou em algumas pessoas alguns alunos de um grupo bem privado assim nosso um grupo mais próximo que a gente agora quer tentar aumentar em escala mas ainda assim vai ser algo limitado algo para pequenas quantidades de pessoas para depois a gente validar melhorar o produto e depois lançar para mais gente então, agora eu só queria saber de você se você tem interesse nesse tipo de conteúdo se você tem realmente interesse em ganhar massa muscular com uma alimentação low carb ou cetogênica ou se você não acha que nesse é o momento que você ainda quer perder peso se você está focado em longevidade ou em qualquer outra coisa nesse instante então, eu vou deixar uma enquete aqui embaixo que vai ser muito legal se você responder para a gente poder justamente focar nos seus esforços em fazer o melhor conteúdo possível para ajudar você a atingir os seus objetivos e deixar você no controle do seu corpo tá bom? responde aí com atenção vai ser um prazer a gente estudar isso e ver como que vai que eu e o Rony vamos poder organizar esse conhecimento da maneira para te ajudar forte abraço e aí